Durante o encontro com centenas de representantes na sede das Nações Unidas, foi feito um apelo à comunidade global pelo empoderamento e pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência. No encontro anual, os países que assinaram a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência colocaram o tema na Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Entre as questões levantadas, estava a necessidade de garantir os direitos dessas pessoas em períodos de desastres, fluxos de refugiados e emergências humanitárias. Abrindo a conferência, o vice-secretário-geral da ONU relembrou aos presentes que o valor de uma sociedade é, em última análise, determinado pela maneira como ela lida com seus cidadãos mais vulneráveis. Os representantes esperam que essa mensagem seja reverberada. O secretário-geral Ban Ki-moon esteve na Ásia Central semana passada para promover uma resposta comum aos desafios transfronteriços que os cinco países de lá enfrentam. Tráfico de drogas, crimes de fronteira, questões ambientais, acesso à água e energia. Em uma conferência sobre água realizada no Tajiquistão, o secretário-geral declarou que água é vida, saúde, dignidade, é um direito e pediu às nações da região e de fora que renovem seu compromisso com o saneamento e o fornecimento de água segura. No Cazaquistão, Ban Ki-moon disse que, atualmente, não há causa maior do que a aproximação de comunidades através de compreensão e cooperação. Durante a visita, que incluiu também uma parada em outros países, o chefe da ONU ressaltou as prioridades das Nações Unidas, como a garantia de desenvolvimento sustentável e o combate às alterações climáticas. Essa é a segunda visita de Ban Ki-moon à Ásia Central como secretário-geral. Mais de 100 mil migrantes chegaram no continente europeu nos primeiros cinco meses de 2015. Os funcionários do Acnur relataram que mais de 90% dos refugiados são da Síria, Afeganistão, Iraque, Somália e Eritreia. Todos precisam ser registrados, mas os números são esmagadores para as autoridades locais. Nós estamos vendo isso como uma tendência crescente. Nós estamos fazendo a decisão de que a vida nos próximos países de Lebanon, Jordan e, em muitos casos, também de Turquia, está se tornando tão difícil, miserável, untenável, e que eles estão fazendo decisões. Essa guerra não parece que vai acabar alguma vez mais tarde. Meu filho não está na escola, eu não estou capaz de trabalhar. Eu vou tomar a decisão, eu vou risco minha vida e cruzar o Mediterrâneo para ir para a Europa. Estrela. Estrela. Terrificado. Estrela. 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 O que é isso?